Gente, um povo cristão, tendo Deus como seu líder, tem a salvação não só da nação, como individualmente a si próprio. A família é a base de qualquer povo, de qualquer nação, e a religião também. Ou alguém acredita que por acaso depois de morrer vai para onde? Se o corpo volta à matéria e acaba. Se pensa assim, que continue pensando nesses ateus, porque ateu eu não sou. Eu acho com certeza absoluta, se Cristo vier para nos salvar, lembrar dele todo dia, exatamente com crucifixo, seja na Assembleia Legislativa, seja no Congresso, na escola, onde quer que seja, temos que louvar a Deus.